E aí, povo lindo do meu canal, seja sempre muito bem-vindo a mais um vídeo, mais um capítulo da sua net novela direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Mike e eu quero fazer hoje um vídeo diferente de tudo que eu já fiz, que é um react de um vídeo de uma reportagem que saiu no Fantástico, com alguns trechos de algumas coisas que são exemplos mundiais, que se tornaram virais até no mundo aí, do nosso querido presidente Marcelo Rebelo de Souza. Eles fizeram uma reportagem citando o quão incrível é esse ser humano. Eu quero fazer um react, mostrar essa reportagem, porque tá muito legal e eu acho que você precisa sim ver. Principalmente, principalmente pra você que tá aqui em Portugal e não viu essa matéria, não pôde ter acesso de repente a essa rede de televisão, que é a mais influente do Brasil, que teve esse programa, que é o Fantástico. Eles fizeram essa reportagem que realmente foi fantástica. Então eu não podia deixar de trazer isso pra você, pra você que tá aqui, pra você do Brasil que não viu. E se você viu, revê ainda com os comentários do Tio Michael falando dessa grande pessoa. Marcelo, espero que o senhor Oxê consiga ver esse vídeo. Sou realmente um grande admirador. O senhor é uma pessoa inacreditável, não só como presidente, mas como ser humano. Me inspira a ser uma pessoa melhor, tal como o senhor é. Que nós vamos ver ao longo dessa reportagem, se pondo até em risco pra salvar a vida do próximo. É sensacional. Beleza? Mas antes desse capítulo lindo, maravilhoso de hoje, você já sabe que quem é lindo já começa com um super like. E se você não é o povo lindo ainda, vem pra cá, já se inscreve, ativa o sininho, que a gente tem vídeo todo dia, trazendo sempre muita coisa sobre a nossa vida, aqui nesse nosso querido, amado Portugal, governado por essa pessoa maravilhosa, que é o nosso presidente Marcelo Rebelo de Souza. Beleza? Se você não é inscrito, vem, ativa o sininho, você vai adorar acompanhar a gente, é vídeo todo dia, 14h02 no Brasil, 18h02 aqui em Portugal. Então vem a carvinheta e vamos pra esse react do nosso querido presidente. A gente vai falar de um chefe de estado que tá fazendo sucesso pelos bons exemplos e pelo jeito boa praça dele. O presidente de Portugal não dá muita bola, assim, pro protocolo, pros protocolos do cargo. E aí virou figurinha fácil nas ruas e nas praias do país pra alegria dos portugueses. Legal, o de uma cela que você consegue encontrar com ele todo canto. Ele realmente não se preocupa muito com o protocolo e não liga muito pro cargo político que ele tem, não. Tá na rua, fala com as pessoas, tira selfie, filma, grava, acena, conversa. É sensacional. A canoa virada e o apuro de duas meninas chamaram a atenção dos banristas desta praia drogada, no sul de Portugal. Um deles se aproxima pra ajudar as jovens. O que já seria algo inacreditável, né? Uma pessoa, tipo, sair daí, arriscar a sua vida, pôr em risco a sua vida, né? Pode ser izinho, nadador que seja. Ele não tava com nenhuma proteção a mais ali. Foi até lá e a surpresa. Uma cena de solidariedade que seria até comum se o nadador em questão não fosse um presidente da república. Isso mesmo. Quem tava nadando ali, de boa, era Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Portugal. E antes de passar pra próxima parte, é incrível como ele realmente morre. Ele exemplifica o que é ser realmente um ser humano. Ele mostra, a pessoa tá precisada dele ali, ele mostra que ele cuida de você. Ele tá próximo a você, ele vai até lá. Ele se põe em perigo até pra ajudar o povo português. Não apenas como presidente, mas como um grande ser humano que ele é. O presidente, como toda a gente sabe, quis ajudar e fez a sua assistência, acompanhou as raparigas e a canoa até chegarem à terra. Eu achei a coisa mais, né? Como diz aí o sargento Costa, ele tava lá pronto a ajudar mesmo, viu o pessoal precisar ali, não pensou duas vezes. Eu, por exemplo, não teria como fazer porque eu não sei nadar, mas o presidente, como tem essa habilidade, essa competência ainda mais, foi até lá e fez prontamente o seu socorro, prestou sua ajuda. É o natural do mundo, mas o grande mérito foi, devo dizer, da estrutura que existe nas praias do Algarve, que é muito eficiente. Não surpreendam as portuguesas. Isso que ele falou agora é muito verdade. Estive lá no Algarve agora nas férias de verão, e é realmente um lugar que se preocupa muito com as pessoas, que oferecem não só o Algarve, tá? Mas todo o país, aqui nas praias do Norte também, de Viana, de Braga, a parte ali do Porto também, esse pessoal se preocupa muito de cuidar das pessoas, né? Coisa que vem do presidente, você vê uma pessoa que se preocupa com o próximo. Então o governo inteiro é assim. Eu acho que ele dá cada vez mais provas que é amigo dos portugueses e que quanto menos espera, ele está lá sempre. Tem quantos políticos que se preocupam com poder, com dinheiro, com influência política. que ele é uma pessoa que realmente está ali natando. Desde o início do mandato, há quatro anos, o presidente, de 71 anos, tem um estilo muito próprio de comandar o país. Encontrá-lo na praia é mais fácil do que a gente imagina. Não deve haver muitos políticos no mundo. O senhor estava falando aqui que não deve haver políticos no mundo. Eu acho que não há nenhum outro, nenhum outro, independente da sua aceitação, que consiga sair na rua assim, e estar com as pessoas ali e ser encontrado na rua de bois, ser sempre tratado muito bem. No fundo, com tantas declarações televisivas em calção, sem camisa. Portanto, imagino que nem no Brasil, com praias tão boas, haja tanto político a falar em tronco nu. Num desses mergulhos, ele parou para bater um papo com um casal do Brasil. Isso aqui foi alguns canais do YouTube, não só esse canal aqui, que eu não me recordo o nome, mas o Viaje Animal já fez um vídeo com ele, o Ítalo e a Lorraine. Espero um dia, viu, Sr. Marcelo? Espero que o senhor esteja a ver esse vídeo. Eu sou realmente um grande fã do senhor. Tenho certeza que eu vou ficar muito nervoso. Eu fico nervoso só fazendo esse react. Espero que um dia eu tenha o prazer de encontrar com o senhor. Será um grande orgulho. Realmente, o senhor é um... É como um exemplo de pai até se seguir. É uma pessoa espetacular. Brasileira, em português, são irmãos e são irmãos muito queridos, que vivem aqui faz muito tempo, e eu não esqueço o que têm feito criando riqueza e justiça em Portugal. Para vocês que ainda têm alguma dificuldade de assimilação e têm xenofobia, preconceito com brasileiro, ou vice-versa de brasileiro com português, viu, é para os dois lados. Leia um pouquinho mais, né? Leia um pouquinho mais. Pare de ver tanta TV. Vai ler um pouquinho mais de livro, porque de repente falta um pouquinho mais de leitura. Você vê o Marcelo mais uma vez dando um exemplo do amor próximo, né? Todos somos seres humanos. Todos somos irmãos. Nos momentos trágicos e importantes para o país, o presidente também está lá, prestando solidariedade. Não é à toa que, de acordo com uma pesquisa feita em abril deste ano, ele tinha quase 90% de... 80... Você tem noção do que é 89%, meu amigo? 89% da população aprova esse homem. Eu acho que nem Lula no auge, nem o Bolsonaro quando entrou, nem Getúlio Vargas no Brasil, nem um outro político, nem aqui, nem no mundo, conseguem uma aprovação desse homem, viu? Eu acho que esses 11% que faltam aí são só os haters, e as famílias dos haters, né? Porque não é só o youtuber que tem hate, não. Ele também tem. Quer o povo que tem um parafusamento da extrema direita e da extrema esquerda, quer o povo que é perturbado, né? Que tem algum problema. Porque a pessoa que não gosta desse homem deve ter algum problema, não tem condições. Mas pronto, vamos seguir. 89% de aprovação, meu amigo. Aprovação. O professor Marcelo é uma pessoa muito acessível, extremamente... humana. É humana, mas nem por que é humana. Às vezes até é um bocadinho demais para o cargo que tem. Mas pronto, isso é muito bom, porque sentimos-nos mais humanizados, numa sociedade mais aberta e calorosa. Eu acho que Portugal sabe que você vai estar... Você sabe que você é bem representado, né? Hoje o meu presidente... Tenho muito orgulho de dizer que o meu presidente é Marcelo. Muito, muito orgulho. Na próxima eleição, se Deus quiser votar aqui para votar nele, agora foi uma dúvida se vai ter a reeleição com ele, mas estarei lá para votar. Igual nunca teve um presidente tão próximo da população. Ele dribla a segurança sempre que pode e também tenta deixar de lado muitos protocolos do carro, como mostra esta foto dele na fila de um supermercado. de máscara e respeitando o distanciamento social. Essa foto viralizou até no Twitter, acho que foi trem de tópicos aí no mundo todo. O cara lá, máscara no mercado e tudo. A ideia de que compreende o povo e que não está distante do povo e que, independentemente das decisões dele, não é muito distante do português comum do português normal. O carro dele é um português, assim como nós. Muita gente tenta tirar uma casquinha, pedindo uma tradicional selfie. Aprenda agora a tirar selfie. O motivo pelo qual Marcelo foi apelidado de Marcelfe. Aprenda isso. Sempre com segurança. O presidente Marcelo, que antes era um respeitado professor universitário de direito, voltou às salas de aula de um jeito diferente durante a pandemia. Esse programa foi quando fecharam as escolas, né, com o lockdown. E foi ter aulas em casa dos alunos pela RTP, que é um canal aqui de Portugal. E o professor Massaro foi lá, eu lembro que eu vi essa aula. Assisti essa aula ao vivo, fiz questão quando eu vim para o presidente. Chamo-me Marcelo Rebelo de Sousa, sou professor. Estava indo direto, ao vivo. De jovens mais velhos que vocês. Mas hoje vou matar a saudade das milhares de aulas que dei ao longo da minha vida. Mais uma vez virou... Como um bom professor que ele é, ele sabe que muito mais do que você dizer uma coisa é você se mostrar como exemplo. É isso que ele faz no seu governo como um todo. Como pessoa numa praia até, e não só no governo. Ele mostra que o quão bom o humano é. Notícia no mundo todo, depois dessa aula sobre cidadania, transmitida pela TV para crianças que precisaram estudar em casa. Se a pandemia é de todo mundo, deve ser todo mundo unido a tratar da pandemia. E olha que lição. Enquanto em alguns lugares do mundo tinha uma meia dúzia de palhaços de bolso por aí falando besteira, o nosso querido presidente unia todo mundo, né? Se o negócio é contra todo mundo, todo mundo tem que se unir contra o negócio. Se tem uma pandemia que mata todo mundo, meu amigo, vai ficar brigando por causa de economia, pelo amor de Deus. Foi fantástico, viu? Diferentemente do Brasil, onde o presidente acumula as funções de chefe de Estado e de governo, aqui em Portugal, que tem um regime parlamentarista, a função de chefe de governo fica nas mãos do primeiro-ministro. O presidente é o chefe de Estado e tem a missão de representar Portugal tanto no país quanto no exterior. Mas não é só isso. O presidente tem nas mãos o poder de vetar ou promulgar as leis aprovadas pelos deputados. E, inclusive, ele vetou agora uma lei que foi até notícia em vários canais, não só do YouTube, mas de veículos de comunicação de jornalismo aqui de Portugal, que era a lei que altera a lei nacionalidade para um ano só de residência legal, para casamentos. E, mais uma vez, ele se mostrando o quanto se preocupa com o próximo, porque tinha um artigo que ajudava quem tinha filhos portugueses. Se um casal tivesse filho português, era mais fácil. E ele dizia que não era justo porque os casais que não podem ter filhos não podem ser prejudicados. Ou dá para todo mundo ou não dá para ninguém. E, mais uma vez, ele se mostrando, ele vetou, no caso, essa lei votou até por o parlamento agora, semana passada. E ele se mostrando, mais uma vez, o humano que é se preocupando não só com um, mas com todos. Mas ele consegue uma coisa que é ter grande influência política. É conseguir ter muita influência pelas coisas que vai dizendo. Ele passa os dias a comentar coisas nas televisões. Marcelo Rebelo de Souza foi eleito em 2016, num momento em que Portugal virou moda entre turistas do mundo todo. Com a pandemia, o número de visitantes caiu. Mas, mesmo assim, o país vem sendo elogiado pelo combate ao novo coronavírus. Ele estava cuidando muito bem. Tanto que Portugal foi escolhido para setear os jogos decisivos da Liga dos Campeões da Europa. E terminou este domingo. Diz do aniversário. E claro, com a presença do presidente. Não disse que eu quiser botar isso junto com o senhor, com o Marcelo. Por fim, eu me despeço. Só dizendo muito obrigado, Marcelo, por você ser, pelo senhor ser a pessoa que o senhor é. Por dar tantos exemplos e mostrar que o senhor realmente é um exemplo a ser seguido. E que, se não o senhor, mas que as próximas pessoas que venham assumir, de repente, o comando do nosso amado Portugal, sigam esse exemplo e sejam pessoas tão incríveis quanto o senhor. Muito obrigado. De verdade. Falo em nome da minha família e nós, como portugueses, futuros portugueses, nós agradecemos demais por tudo que o senhor tem feito ao longo desse tempo. Então, nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e venha pra cá acompanhar a nossa família com o vídeo todo santo dia, trazendo sempre de tudo, mesmo que seja um vlog de aniversário ou um react do nosso amado e querido presidente, Marcelo Rebello de Sousa. Beleza? Então, esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, sempre na presença de Deus. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal, convido todos os dias, Portugal Diário.